E olha, a Feira Agroponte já é sucesso. O evento ocorre até domingo em Criciúma e deve ultrapassar os 80 mil visitantes. Número alcançado no ano passado. A feira ocorre no Centro de Eventos José e Jair Conte. E o acesso é de duas formas. Com os convites distribuídos pelos expositores, que dêem o acesso a gratuito, ou por meio da compra de ingressos no valor de 20 reais. Hoje é até às 10 horas da noite. No sábado, das 10 às 10. E no domingo, das 10 da manhã, às 6 horas da tarde. Eu e toda a nossa equipe, nós estivemos por lá ontem à noite. Eu encontrei muita gente boa. Vem comigo. Oi, gente! Você agora é meu convidado a conhecer um pouquinho da 13ª edição da Feira Agroponte, evento que ocorre em Criciúma, até domingo. Gente, a feira é considerada a maior de Santa Catarina do gênero e reúne mais de 250 expositores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. São muitas atrações. Então, vem comigo! Gente, agora vocês vão comigo participar de uma colheita de arroz. Eu estou aqui numa máquina de colheita de arroz enorme, imponente, né? Que tem produção aqui na região. Então, assim, é mais um setor que chama muita atenção, que está presente aqui na Feira Agroponte, mostrando esse poder, né? Então, assim, né? Já que eu aproveitei, já fiz a minha colheita. Gente, não é fácil, hein? É grande isso aqui. É bom demais. E acaba virando o ponto turístico da feira, né? Criançada gosta. As pessoas que não têm essa ligação com o campo, né? Não têm a noção do tamanho. Então, você vem comigo aqui agora. Eu vou descer, gente. Olha só o tamanho. Olha a noção aqui, ó. Bom, gente, um dos setores mais importantes, né? Que temos aqui em Santa Catarina e não poderia deixar de participar dessa feira é o setor do arroz, da produção de arroz. Estou aqui ao lado do presidente do CIN de Arroz, o Valmir Rampinelli, que está nesse estande maravilhoso, em mais uma edição da Feira Agroponte. Que legal! É verdade. Nós estamos participando pela segunda vez, mas estamos cada vez mais empolgados pela movimentação, pela aceitação, porque aqui é um momento de encontros. A gente encontra muitas pessoas e aí acontecem os negócios. Eu acho que o relacionamento é que faz parte de tudo isso. O arroz, como é um dos alicerces da economia catarinense, não podia ficar de fora dessa feira. Nós temos aqui máquinas grandes, máquinas pequenas. Nós temos indústrias grandes, indústrias pequenas. E é isso que faz todo o conjunto. Nós temos pequenos, indústrias familiares. E aí é todo esse conjunto que faz com que Santa Catarina fique cada vez melhor. E é assim, muito legal o seu anfitrião receber elogios, né? Rampinelli, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por esse estande maravilhoso e por nos representar nesse setor que é tão importante. Muito obrigado e convidamos a todos que nos estiverem assistindo que venham nos visitar. Serão bem recebidos. Estou aqui ao lado de representante da indústria do arroz de Araraguá, da arroz predileto. Estou ao lado do André, ele que é diretor administrativo financeiro da empresa. Eu quero saber de ti, André, a importância de estar presente aqui na Feira Agroponte, ao lado de tantos empresários do setor do Estado. E que ações também podem ser discutidas nesses encontros? Então, é importante hoje a gente estar presente como entidade, todas as indústrias junto. Porque é um ano de dificuldade do setor do arroz, mas a união faz a força e com certeza nós podemos usufruir e valorizar o arroz nacional, principalmente o arroz catarinense, que o CINDA Arroz faz essa forma de valorizar o nosso produto. Porque o nosso arroz é o melhor. Com certeza, o melhor não existe. Vamos lá, aqui ao lado do Vinícius de Moraes, ele que é responsável pelo setor de grãos da Copérgia, uma entidade tão importante que temos aqui no nosso sul, que representa o arroz. É isso aí. Como é que é? O que você acha da importância de estar aqui na Feira Agroponte? Bom, a Agroponte já se estabeleceu como uma grande feira, uma das maiores da região sul, e é um ponto de conta muito importante, porque é onde os produtores, agricultores, as empresas se encontram para trocar experiências. Então, assim, é um case de sucesso e é quase uma obrigação para quem está no agro participar da Agroponte. Com certeza, são muitos negócios, muitas pessoas envolvidas, como você falou, é o consumidor, é o produtor, é o empresário, são vários representantes dessa cadeia toda, né? Sim, nós como cooperativa, né, temos a figura do associado, que é muito importante, né? Para nós, o relacionamento é fundamental. Então, uma feira é uma oportunidade de construir relacionamento, né? Para a gente que trabalha com pessoas, cuida de pessoas, e sabe da importância da pessoa para o negócio, que é o agro, estar aqui é uma obrigação, é uma oportunidade, mas é um prazer, é muito grande também. Estamos aqui ao lado do Edgar, ele que é gerente de negócios da Plasson, né? A Plasson, que é um grande orgulho nosso aqui, que mais uma vez está na feira Agroponte. Edgar, é importantíssimo a gente ver a movimentação das pessoas, né? Como é importante estar presente também nessa feira, né? Com certeza a importância é grande para nós apresentar nossos produtos, a importância da nossa participação em toda a região, já que é uma feira que não fica limitada ao município, mas toda a região. Então, estamos aqui, como a Plasson é aqui de Criciúma também, né? Então, é um orgulho para nós estarmos presentes e poder mostrar todos os nossos produtos, novidades, lançamentos que estamos aqui, né? Então, está sendo assim muito produtivo e importante para nós. Bom, estou aqui ao lado do Murial, do gerente comercial da Colina Volkswagen, né? É uma empresa que tem muita história aqui na nossa região sul de Santa Catarina, é parceira aqui, ó, estão vendo aqui atrás. E assim, os carros da Colina, eles têm tudo a ver também com a história do desenvolvimento do agro, né? Pela força, enfim... É isso mesmo, hoje. A Colina Volkswagen, tanto a Volkswagen em si, na verdade, é os carros utilitários, o Saveiro, a Maroc. Ó, acabei de lembrar que o meu avô tinha um açaveiro, ele tinha um sítio, e a gente ia tudo na... podia, tá, na época, na caçamba, né? Elas, né, tarada, brincava no sítio, na caçamba do açaveiro, era um carro forte, né? E aqui na feira tem bastante gente, né? Essa parceria muito legal com a NDTV, que veio para contar as histórias do povo do sul de Santa Catarina, evidenciar as nossas marcas, as nossas empresas, e a Colina é uma delas, né? É isso aí, quem estiver assistindo nós ali, passa lá na Colina, que vai ter mais 3% de desconto. Gente, tô correndo para lá, então! Obrigada, viu, querido, sucesso! Obrigado, e eu que agradeço pela oportunidade, valeu! Valeu! Estou aqui, ao lado do anfitrião, né? Anfitrião da Feira Agroponte, a feira que já é sucesso, gente, quantidade de gente que tá passando por aqui. Nós estamos no setor aqui, né, dos bramas, dos bramas, dos bois bramas. Gente, mas são 15 raças aqui, né? Ô, Vili, tô aprendendo aqui, né? Inclusive, na outra vez que você falou no Vermais essa semana também, você falou dos bois, das raças. É tão legal que as pessoas chegam aqui, agora eu tô botando o setor do agronegócio um pouquinho de lado, mas as pessoas, o público, criança que não tem contato com isso, chega aqui, se emociona, não é? É, veja bem, quando o evento foi criado lá, há 14, 15 anos atrás, o objetivo era exatamente esse, por isso o nome Agroponte. O agro, na produção agrícola e pecuária, vindo expor no centro da cidade, pro público urbano. Essa era a função do evento, de trazer o agro pra dentro da área urbana. Agora, Vili, me diz uma coisa, é mansinho? Olha aqui atrás, olha aqui atrás. Olha o tamanho! É mansinho? Dá pra chegar ali pertinho? Hã? Quando nós fizemos a primeira edição da Agroponte, todos os animais vinham em mangueiras fechadas. Isso aqui é animal na argola. Todos eles são preparados especificamente pra participar da feira. São animais mansos. Lógico que eles ficam, de alguma forma, estressados, pelo tempo, pelo barulho, pela luminosidade. São animais domesticados totalmente. Ô, Deodênis, dá pra chegar pertinho ali? Não, 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 vou ficar aqui com o Vili, tá de boa, tá? Eu sugiro aqui ao lado, nós temos aqui um touro Brahma, que é considerado hoje o touro mais pesado do Brasil, da raça Brahma. Ele está aqui do lado, 1.371 quilos. Nossa! Aqui, uma cabanha aqui de Sara, da talismã. Ó, touro! Mô! Olha as ovelhinhas, os ovinos, o setor de ovinos aqui da Feira Agroponte. Que fofura, né? Olha ali! É isso aí, pessoal. Com essa animação, a gente vai terminando esse giro pela Feira Agroponte, né? É uma feira que reúne, você viu, empresários do setor, o público em geral, produtores. Isso aqui é a nossa raiz, a nossa cultura, gente. E você está vendo aqui essa ponte entre a cidade e a agricultura, o campo. É isso aí. Tchau, tchau! Que legal, né, gente? A Feira Agroponte vai até domingo aqui em Criciúma. Tá legal demais. Tem um estande da NDTV, você é nosso convidado. Tá bom? Então vá lá, leve a família e prestigie esse evento maravilhoso. Tá bom? Gostou do passeio? Eu amei! E aí